Merda Mas eu fiquei com medo de não ouvir vocês alguma coisa importante, entendeu? Cara, eu acho que eu vou sempre fazer a sua p... Caralho! Ô viado, eu tô fazendo o culo! Não, cara! Porra, fui voltar aqui e saiu atirando, maluco! Caralho! Cara, vê onde que a bala bateu aí, Bruno! Vou morrer! Caralho, cara! É que bateu do meu lado! Olha aqui a munição! Bruno, bateu entre as tuas pernas, Bruno! Olha a munição aqui! Olha aqui, olha aqui! Caralho! Eu tô vendo daqui! Aí! Olha aqui daqui! Olha aqui, ele ganhou, cara! Maluco!